Hoje será divulgado o Balanço da Vale. Como se posicionar diante de notícias? Não se posicione. Siga-as. Não antecipe, Jéssica. Todo mundo que tenta antecipar a notícia se ferra. E todo mundo que quer operar a notícia no seu primeiro imediato se ferra. Há exceções. Ocasionalmente a coisa dá certo. Mas de uma forma geral, não antecipe. Antecipar dá errado. Você toma toco. Querer saber como a notícia vai impactar o mercado é um exercício de futilidade. Então vamos lá. Vamos dizer que, no caso da Vale. Vamos dizer que o Balanço da Vale saia excelente. Ou pelo menos, para mim, parece excelente. Vamos dizer que a empresa fature... Vamos botar um exemplo bem claro. Vamos botar um exemplo bem claro. BBDC4. BBDC4. Por aqui, assim, soltou um balanço. Esse balanço dizia que o banco tinha ganho, em três meses, três meses, um bilhão de dólares. Mais ou menos cinco bilhões de reais. Uma coisa assim, eu não lembro exatamente os números, mas é algo como isso. Dava um lucro absurdo. Se você juntar, é um dos maiores lucros de bancos do planeta Terra. O Bradesco dá, por cada três meses, o Itaú também, se você está no BBDC, BBAS também. Esses bancos dão, no Brasil, lucros trimestrais que muitos bancos maiores do que eles, ou tão grandes quanto eles, não obtêm no anual. E, no entanto, esses bancos têm isso a cada três meses. E foi o que aconteceu aqui. Saiu o balanço. Só que o balanço continha um provisionamento contra um pagador com potencial inadimplência. Na ocasião, ninguém sabia quem era. Depois, a gente ficou sabendo que eram americanos. Resultado, isso. Mas o balanço era ruim? Não. O balanço era bom pra cacete. E esse foi o resultado. Qualquer um que lesse o balanço, por si só, como um livrinho de noite, você vai falar, pô, o banco deu cinco bi, ele teve que reservar um. Quanto que ele ganhou? Cinco. Quanto que ele teve que reservar? Um. Sobram quantos? Quatro. Pô, é dinheiro pra burro. Três meses. É muito dinheiro. É muito lucro. O mercado interpretou isso muito mal. Resultado, isto. Já vi a WEG. Vamos, outro exemplo atual. WEG 3. WEG 3 fez isso. Aliás, não digam que eu não avisei. WEG 3 vinha fazendo isto. Isto aqui é um canal de baixo. Está ali o canal de baixo, desenhado. Saiu o balanço. O que disse o balanço? O balanço saiu acima do esperado? Não. O balanço saiu bem em linha com o que era esperado. Ou seja, todo mundo antevia mais ou menos alguma coisa. E saiu aquilo que todo mundo esperava. Resultado? Isso. Por quê? Porque as pessoas se entusiasmaram com o balanço. Cuidado com a antecipação de balanço. Dá pra aproveitar isso? Dá. Tem formas de faturar com esse tipo de coisa? Tem. Mas não é imediata. É uma coisa mais complicada. Eu ensino como fazer isso neste livro. Em que você opera através de opções. A época de balanço. Eu faço isso todo trimestre. Todo trimestre eu faço trades de balanço. e eu coloco uma grana nisso e faço todo trimestre. A Lelique que acompanha mais de perto sabe disso. Então, tem como aproveitar isso. Mas não é assim. O balanço vai sair hoje, ou amanhã, ou daqui a três dias. Vou fazer... Não. Você tem que ter essas coisas semanas antes para poder fazer o trades da Bitcoin. Mas tem explicado muito bem em detalhes aqui neste livro. Muito cuidado com balanços, com notícias, com coisas. Elas, em geral, levam as pessoas físicas a perderem dinheiro. Muito cuidado. Adiantar o mercado é sempre muito ruim. Siga o mercado. Não adiante. Nós temos que ser seguidores do gráfico. Se você tentar ser o cara que antecipa o gráfico, não vai funcionar bem. No longo prazo, você vai se dar mal. Quer antecipar o mercado? Vai para os fundamentos. Aí, nos fundamentos, você vai antecipar o mercado. Por quê? Porque você vai começar a ver coisas nos balanços das empresas que justificam ela reverter a situação atual dela daqui a um ano, um ano e meio, dois, e passar de um ativo que não está muito bem para um ativo que vai estar ótimo. Mas isso vai começar a aparecer nos balanços. Então, se você quer se adiantar ao mercado, é nos fundamentos que você tem que partir. Lá é que vem aquele... Sabe essas subidas que você pega assim? 200%. Não é um ativo que preste. Não é... Aqui está dando. Mas não é um ativo que preste. Você pega esse ativo muito vagabundo e ele sobe. Quanto que o ativo custa? Um real. Ele sobe para dois. Pronto, subiu 100%. É, beleza. Você botou 500 mil reais ali? Claro que não. Ninguém é maluco. Mas, pô, você pega a Vale da Vida e estava naquela porcaria que vocês estavam vendo aqui, ó. Aqui. E o cara sabe. Sabe analisar balanço. Sabe ver. Sabe, conhece a empresa. Conhece o ciclo. Sabe que ela tem um ciclo. Não só anual, mas plurianual. E o cara sabe disso? O cara pega e bota 500 mil reais aqui. Ou 700, ou 1 milhão. Por quê? Porque a empresa vale. A empresa presta. Não é uma empresa mequetrefe, vagabunda qualquer. Não. É uma empresa realmente sólida e que tem um modelo de negócio XYZ que você acompanha através dos balanços. Então, aí sim. Aqui você se adianta ao gráfico. Não tem que se adiantar ao gráfico. Nesse tipo de coisa, não dá muito certo. A não ser que... Bom, você pode operar volatilidade. Mas trades de volatilidade são curtos. Não são trades para pegar grandes valores. São trades bem curtos. Se eu estou lutando com o próprio... Mas eu não uso aquilo na hora de operar. Quando eu vou operar, cara, eu não uso essas coisas para lá e para cá, né? Isso aqui é uma desgraça. Eu não sei o que dá na cabeça do cara que é programador da Nelógica de resolver mudar um troço. Está vendo isso aqui, ó? Está vendo que ali não tem uma mão? Tem uma cruz. Portanto, isso não devia mudar o meu gráfico. Não devia puxar o gráfico. Aí agora eu tenho que fazer isso aqui para poder medir. Só que nem... Eu estou apertando a tecla Ctrl. Só que nem sempre, quando eu aperto a tecla Ctrl, funciona de primeira. Então, às vezes eu estou fazendo um negócio aqui e falo, agora eu vou medir. Fala, ó, agora eu estou apertando a tecla Ctrl. Eu estou apertando a tecla Ctrl. E continua não fazendo o modelo. Ou seja, isso é uma bosta. O cara que mexeu nisso aqui merecia perder o emprego. Porque isso aqui funciona no Profit. Eu uso o Profit todo dia desde 2010. Então, tem 13 anos que essa porcaria funcionava do mesmo jeito. Alguém resolveu que nós vamos mudar, né? Vamos mudar, porque, afinal de contas, tem 13 anos e a gente já pode mudar. Sim. Então, o que vai acontecer com essa barra aqui, a gente não sabe. Mas, hoje se abrir um gap baixão aqui, mas eu acho que não acredito. Não acredito mesmo. É aquele negócio. Aí vem opinião. Aí já não é mais análise, tá, galera? Isso aqui é opinião. Opinião é igual bunda. Todos nós temos uma. Não tem uma mais bonita ou uma mais feia. Basta você ter uma. Eu não acredito muito que isso aqui vá ceder, não. Mas é aquele negócio. Vamos descobrir o que vai acontecer mais tarde quando o gráfico abrir. Eu tenho vídeo aqui no canal. A Lili deve ter colocado. Já colocou. Obrigado. O Rodrigo já foi. Responde. Sim, boa observação, Daniel. O Daniel coloca assim, a coisa dos fundamentos, ela serve tanto para você comprar o ativo quanto para você sair dele. Então, vamos dizer que você monte uma carteira. Aí, você na sua carteira tem um ativo como o WEG. O WEG, na minha análise gráfica, na minha análise fundamentalista, ela está extremamente cara. Extremamente cara. Então, se eu tivesse comprado WEG aqui, em 2022, que ela já estava cara, não mudou. Isso aqui não é. Ela não ficou cara agora. Ela ficou cara, ela já vem cara há bom tempo. Mas aqui ela estava barata. Aqui ela estava barata. Então, quem comprou WEG aqui e encarteirou, se ele não saiu antes, claro, ele já podia ter saído aqui, porque o preço ficou caro de novo. Mas o cara, quando ele vê isso, ele compra aqui, conforme isso aqui vai subir, 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 o cara fala, agora voltou a ficar muito caro. O que ele faz? Ele sai de WEG, ele vende, ele tira da carteira, porque ficou caro, marca lá um negócio, fala assim, quando voltar a baixar de 30 reais, 28, por aí, eu volto a comprar WEG. Até lá, ele pega essa grana e vai aplicar em outros ativos. Então, serve tanto para comprar, quanto para vender. Muita atenção. Análise fundamentalista, eu acho muito importante, galera. Eu acho que, quem, bom, que negócio, eu sou trader. entro e saio de trade, faço especulação. Você não precisa saber nada de fundamentos. Para falar a verdade, você não precisa saber nem que gráfico é esse, não precisa saber que empresa é essa e nem o que ela faz. Porque você precisa saber o seguinte, tem volume? Tem tempo de gráfico? tem, então dá para operar. E você opera. Bom dia, Cíntia. E aí, você vem aqui e simplesmente opera. Mas, isso é especulação. Entro aqui e saio daqui a dois, três, quatro, cinco dias. Outra coisa completamente diferente, é o cara que é, vou montar uma carteira, eu vou operar position, semanas ou meses. Não, aí o cara precisa ter um conhecimento da empresa, mais ou menos, o que ela faz e tal. E se você vai fazer carteira, aí você precisa, na minha opinião, ter um conhecimento fundamentalista, nem que seja básico. Ah, eu preciso ser um especialista em análise fundamentalista, eu preciso, porra, estudar aquilo em profundidade, ficar pegando balanço. Coisa mais chata do planeta Terra é pegar o balanço, tá? É chato para cacete aquilo. E ficar destrinchando o balanço? Não. Você tem que ter um conhecimento mínimo do negócio e, mais ou menos, saber se posicionar. Agora, vou querer fazer mesmo, comprar ativo, o Mecatraff, para ver se vai lá, dar lá na frente, aí você precisa saber balanço, aí você precisa saber análise fundamentalista, que você está muito, muito, muito bem para você não fazer cagada, porque senão a gente faz só cagada comprando ativo vagabundo, achando que vai subir, porque já caiu muito e se ferra. Entendeu? É... 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 É...